Primeiro React Detroit, depois você vê o resto. Mas eu tô transmitindo a final da Copa do Mundo! React Detroit. O Short tá atirando no corpo do Phelps na base morrendo? Que isso? O que eu tô assistindo, velho? Short, o que você tá atirando no corpo do Phelps, mano?